Hoje de palavras tristes, tudo tão estranho Ouvi dizer que nunca me esqueceu Mas foi pra voltar qualquer hora Gosta da incerteza e da sinaia Que existe mais e não há Nada que eu queira fazer pra negar Interesses individuais Instinto, conselho, palpite Nós costumávamos ser tão iguais Corríamos mais do que as pernas podem Além dos nossos limites Todos os medos somem Fomos mais que isso Mais inormal Nos perdemos Longe eu sei Eu sei Mas tão perto de mim Quero te dizer que aqui nada mudou E eu nunca quis dizer que era pra se prender Mas foi pra voltar qualquer hora Gosta da incerteza e dessa malícia que existe em nós E não há Nada que eu possa fazer pra negar Interesses individuais Interesses individuais Instinto, conselho, palpite Nós costumávamos ser tão iguais Corríamos Corríamos mais do que as pernas podem Além dos nossos limites Todos os medos somem Fomos mais que isso Mais que isso Mais Mais tão perto de mim Quero te dizer que aqui nada mudou E eu nunca quis dizer que era pra se prender Mas foi pra voltar qualquer hora Gosta da incerteza e dessa malícia que existe em nós E não há Nada que eu possa fazer pra negar Música